Paz e paz, igreja do Senhor, povo lavado e remido, preparado, ungido, prontos para morar nos céus. O meu bom dia, o meu carinho para você que está aí, conectado com Deus, através da nossa live. Deixa eu pegar aqui um cabo, para ver se eu consigo ligar o meu celular de monitoramento, que ele está descarregado. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa madrugada, queridos. O Senhor é infinitamente maravilhoso. Ele diz que tudo que nós pedirmos, se nós queremos, receberemos. E nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus, no poder da oração. Nós cremos na graça divina, nós cremos que Deus é maravilhoso, que Deus quer nos abençoar. Nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é o Salvador. Também cremos que o Espírito Santo habita em nós. Cremos que o Senhor está sentado no trono, aguardando os nossos pedidos e a intercessão de Jesus Cristo em nosso favor. E com certeza o Senhor vai nos abençoar. Que madrugada gostosa, que madrugada linda. Que o Senhor está concedendo a nós esse privilégio de vida. Quantas pessoas deitaram ontem e não acordaram hoje. Quantas pessoas que não chegaram a deitar no dia de ontem. Mas nós estamos aqui porque o Senhor é bom. A graça infinita que Ele derrama sobre nós é imensa. É linda, é maravilhosa. E o Senhor é bom. É o nosso pastor. E nada nos faltará. Cadê a galera que vai orar comigo? Cadê o povo? Que toda madrugada aparece por aqui pra nós juntos. Falarmos da grandeza do Senhor. Está ali conectado a Carolina e também ao José Vilma. Ô povo abençoado. Meu Deus. Como o Senhor colocou pessoas importantes, pessoas lindas, maravilhosas na nossa vida. Às vezes eu falo, meu Deus, eu nem sou digno de ter uma amizade assim dessas pessoas tão bacanas, tão humildes, tão pessoas assim que a gente vê que tem sinceridade no coração. Como é bom. Como é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a promessa de Deus. Que tudo que nós pedirmos com fé nós vamos receber. Isso é uma promessa, amados, que nós temos que firmar nela. Porque Ele é fiel em cumprir com todas as suas promessas. Ele é fiel. Ele é maravilhoso, queridos. Glória a Deus. Eu estou aqui colocando um fundo musical, estou aqui mexendo. Por isso que eu estou bem de lado do celular, né? Glória a Deus. Deixa eu pôr isso aqui, que isso aqui eu não preciso ficar mexendo. Glória a Deus. Eu fico o dia inteirinho que Deus dá, sem ter coceiro no ouvido, na orelha, no rosto. Mas é só começar a live, aí coça o ouvido, aí coça o nariz. Misericórdia. Meu Deus. Ô, de Mendes, bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe a tua casa. Eu estou ouvindo o Marcos Andrade. Oi, Marquinhos. Deus te abençoe, meu querido. Eu estou vendo ali a Caroline. Oi, Carol. Nós te amamos e Jesus também te ama. Eu estou vendo ali a Ivanilde. Oi, Ivanilde. Como é que vocês estão aí? Glória a Deus. Eu estou vendo ali a minha esposa. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, né? A minha esposa está ali para orar com a gente. E juntos nós vamos vencendo obstáculos, pulando barreira. Nós vamos atravessando rios. Nós vamos pulando para o outro lado. Nós atravessamos deserto. E Deus sempre conosco, nos abençoando. Eu louvo a Deus, porque Ele é tão maravilhoso em nossas vidas. Né, Marireite? Bom dia. O Senhor é bom. Ele é infinitamente maravilhoso. Queridos, colocaram aí já o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves. Vamos ficar preparados para recebermos a benção de Deus. E vamos ler aqui no caderno as pessoas que receberam a oração. Vamos orar para o pastor Josué Madeira, pela Maísa, pela Jéssica, pelo Luan, para a Laura, para o Esdra, para o pastor Júlio, para o Cláudio, para o Diego, para a Nilca, para o pastor Josué Galdino, para o pastor Bruno, para o Tiago, para a Mariana, para a Marina, para a Maria, para o Rafael, para a Elisabeth, para a Sônia, para o William, para a Ana Laura, para o pastor Jaime, para a Mara, para a Joélia, para o Jô Serley, para o Joaquim Ursino, para o Paulo, para a Michele, para o Alex, para o Iago. E para o Tiago também, para a Débora Regina, para o Daniel, para o Frave, para a Denise e para toda a família. Vamos orar por você. Oi, Joélia, bom dia. Como é que está a nossa Bahia aí? E o pastor de Olindo, hein? Nós vamos estar orando por ele, para a Maria Raimunda. Mas me conta aí, a nossa irmã José Vilma pediu oração, que diz que ele não estava bem, e a gente orou e está orando por ele. Então, meus amados, eu creio que Deus está na causa, que Deus está fazendo milagre, eu creio que a palavra de Deus nos garante a vitória. Então, nós firmamos no que o Senhor nos ensinou. O Senhor é maravilhoso. Ele tem nos ensinado, a sua palavra tem nos dado força e coragem para nós vencermos. E eu fico feliz de estar aqui por mais um dia de vida. Confesso que eu tive um dia maravilhoso. A gente teve as bênçãos de Deus sobre nós. E eu estou aqui agradecendo por mais uma semana que se iniciou ontem. E hoje nós já estamos aqui no segundo dia da semana, começando ela na presença do nosso poderoso Deus. Glória a Deus. Você já colocou aí o seu copo com água, a sua peça de roupa? Você já está pronto e pronta para receber a bênção de Deus? Vocês, crianças, já estão prontas para receber a bênção de Deus? Tudo aquilo que nós pedirmos hoje, Ele vai nos conceder. É promessa. E quando Ele promete, Ele garante. E quando Ele garante, Ele cumpre. E quando Ele cumpre, não fica nada para trás. Cumpre perfeitamente da maneira que deve ser feito. Então, meus amados, vamos orar. Glória a Deus. Que lindo ali, a Joela escreveu, né? Entre rosas e espinho, só tenho que agradecer. É, meus amados. É uma coisa assim que, para você colher a rosa, você tem que enfrentar os espinhos. Então, a nossa vida é dessa forma. Para você alcançar as suas bênçãos, você tem que passar por provas. E Deus vai nos honrando e abençoando, né? Cadê o pastor Jaime? Amara. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar, queridos. Prontos aí? Abra o coração para Deus e nós vamos estar falando com Ele. Soberano e eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder de misericórdia. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Te agradecendo por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso salário, celeiros abastecidos, pelo nosso pão de cada dia sobre a mesa. Como é bom, Senhor, te servir, porque o Senhor é maravilhoso. Eu sei, meu Deus, que o Senhor vive e reina para sempre, que o poder está nas Tuas mãos. O poder de curar, o poder de libertar, o poder de abençoar. O poder da transformação. E eu te agradeço, meu Deus. É muito bom estar aqui. É maravilhoso, Senhor. Quantas pessoas, com certeza, gostariam de estar na Tua presença neste momento. Quantas pessoas gostariam de ocupar os nossos lugares. Mas a eles não foi concedido essas oportunidades. Foram os escolhidos de Deus que estão aqui nessa madrugada para ser abençoado, para receber a vitória, para estar sendo ungido pelo poder de Deus. Muitíssimo obrigado, Senhor, pelas pessoas que oram comigo. Eu intercedo em favor da irmã do Jaques, meu Deus. Eu intercedo em favor de Sua família. Eu intercedo em favor do Anderson, Ricardo. Que o Senhor visita ele e a família. A nossa irmã José Vilma com a família, Senhor. O Seu esposo Edivaldo e os Teus filhos, os Teus netos, os Genros e a Nora. Que Deus abençoe todos. Eu intercedo em favor do Marcos, da Ivanilde, da Mariana, da Heloísa. Eu intercedo, meu Deus, em favor da de Mendes. Que o Senhor abençoe toda a família. Eu intercedo, meu Deus, também em favor da Gislaine. Em favor da Caroline, do Roberto. Que o Senhor abençoe o Gilberto, que está viajando. Que o Senhor abençoe também a Letícia, o Diego, Samuel, a Graziella, a Isabela e a Eliane. Que o Senhor abençoe, Senhor, toda a minha família. Cubra com o Teu sangue, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. A vida dos Teus filhos. Que o Senhor estenda as Tuas mãos. Senhor, eu quero, nesse instante, repreender esse tumor que está no intestino da irmã do Jacques. Ele seja queimado agora, Senhor. Que ele seja destruído. Que a Tua filha seja curada. E testemunhos nós vamos ouvir aqui do Teu milagre e da Tua grandeza. Entra, Senhor, com essa providência. Papel e maravilha, Senhor. Estenda as Tuas deliciosas e abençoadoras mãos para fazer o milagre acontecer. Meu Deus. Eu Te peço, nessa madrugada, que o Senhor visita a Joélia, o Jocirley. Visita o Samuel. Visita a Jesco Rana. Visita o Seu Esposo, o Robson. Visita, Senhor, a Helena. Visita todos os filhos da nossa irmã Joélia, Senhor. Que essa família seja abençoada. Meu Jesus. Coloca as Tuas mãos sobre a Malineide, sobre o Carlos. Que o Senhor, ó meu Deus, abençoa a vida das noras, dos filhos, dos netos. Abençoa a nossa irmãzinha Manoela, Senhor. Uma menina tão inteligente, tão linda. Abençoa o seu irmão Miguel. Proteja, meu Deus. Guarde, livre de todo o mal. Abençoa também a filha do Carlos Eduardo. O filho. Que o Senhor estenda as mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Pai amado. Abençoa a minha irmã. Hoje eu não estou vendo ela aqui na live, mas o Senhor sabe o que está acontecendo. Abençoa a Tua filha, dê ela muita saúde, graça e paz. Abençoa todos os meus sobrinhos, Senhor. Aonde eles estiverem. Lá no Pernambuco, lá no Juazeiro, lá no Ceará. Lá na Suíça. Aqui em Arassatuba. Arassatuba. Aonde eles estiverem, Senhor. Lá em Lins. Vai buscando, Senhor. Vai abençoando. Abençoa meus primos de Bilac, de São Carlos. Do Paraná. Abençoa também, meu Deus. Os meus primos lá do Ceará. Lá do Pernambuco. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor. Sobre a vida dos Teus filhos. E que toda honra, glória, louvor e adoração sejam entregues a eles. Que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor. Poder de libertação, poder de cura, poder de milagre. Opera maravilha na vida dessas pessoas. Manifeste o Teu poder, Senhor. Repreenda o inimigo. Aquele que quer colocar vícios malditos, de tabagismo, alcoolismo, drogas. Repreenda também, Senhor. O inimigo que quer destruir lares e família. Que tenta colocar o ciúme, a inveja, o medo, o pavor, a ansiedade. Vai repreendendo esses inimigos, Senhor. Aquele que quer trancar as portas para nós não recebermos as bênçãos. Trancar a rua, caia por terra em nome de Jesus. Pão da gíria. Caia por terra também. Você que coloca o desejo de prostituição, de adultério, de pecado no coração do ser humano. Que seja repreendido nessa madrugada. Meu Deus, abençoe o Alain, a Paula. Cubra, meu Deus, esse casal com a Tua graça infinita, com o Teu amor. Senhor, estenda Tuas mãos santas, meu Deus. O Senhor é bom. Eu creio, Senhor, na Tua promessa, na Tua palavra. Eu creio que o Senhor está abençoando nessa madrugada. Eu creio que milagre está acontecendo. Eu creio que cura está sendo realizada agora. Eu creio que o Senhor está trabalhando em favor daqueles que fazem a Tua vontade. Meu Deus, proteja e guarde todos os irmãos que oram comigo nesse instante. Aqueles que não vieram hoje, Senhor. Tu sabe o porquê. Então, que o Senhor abençoe. Estenda as Tuas mãos santas, poderosas e abençoadoras. Que o Senhor nos dê um dia de paz, de alegria, um dia de realizações, um dia de bênção financeira, bênção espiritual, um dia de bênção conjugal, um dia de bênção familiar. Que o Senhor nos dê tudo isso aí, Senhor. Para que a nossa alegria seja completa. Para que a paz reine em nossos corações. Eu creio, Senhor, na Tua graça e na Tua justiça. Peço que nos dê um dia de bênção. Peço que o Senhor abençoe esse final de noite. Peço, meu Deus, que o Senhor estenda as mãos sobre nós. Unja e consagra, Senhor, esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Vai, Senhor, operando milagres. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre nós. E aqueles que creem, Senhor, no milagre, possam estar recebendo agora. Em nome de Jesus. E assim seja a mim. Se você colocou o Teu copo com água, aproveite aí, ó. O momento é oportuno de você ser abençoado. É só você crer. É só você saber que Deus é fiel. E vai acontecer o milagre. Toma a Tua água com fé. Graças ao nosso eterno e poderoso Deus. Graça ao Espírito Santo. Graça a Jesus Cristo que operou maravilha em nossas vidas. Muitíssimo obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a Dimentos com a família. Abençoe a todos, meu Deus, que oram comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe a Lourdes Cardoso, o Júlia, a Michele, o Alex, a Suelinha Nádia, as crianças. Repreenda, Senhor, o inimigo. Repreenda a enfermidade. Repreenda todo o mal. Que esse dia seja de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crer que Deus te abençoou nessa madrugada, escreva aí no comentário, amém. E receba aí a benção de Deus na sua vida. Eu creio, por isso eu estou dizendo aqui. Eu creio e amém. Eu fui abençoado. O Senhor nos deu mais essa oportunidade de vitória. E eu só tenho que agradecer. Que você tenha um dia abençoado. No final de noite, protegido em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reino em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Deus te proteja, te guarde e te livra até a meia-noite que vem, se Deus nos permitir com vida e saúde. Amém. Beijo no seu lindo coração e durma com Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.